Bora pro jogo 2 de TSM vs Só Agradece, final das finais, tá? Porque já teve a final da Upper, teve a final da Lower, passaram os dois de novo e eles vão brigar pelo prêmio do Banco do Brasil aqui agora. Lembrando que já teve o primeiro jogo, tá, galera? Então, se você não viu, volta lá e assiste e vamos ver o que vai acontecer que tá 1x1. Vem comigo que eu sou o Zé, que seja bem-vindo na evolução. Fala, time! Eita, já voltamos com a Love Suit dando barrigada aqui. Cara, se vocês não viram o primeiro jogo, volta lá, dá uma olhada. Por quê? Porque pra mim foi absurdamente interessante, pra não dar spoiler. Foi muito bom o primeiro jogo, tá? De qualquer maneira, vamos pro segundo game. Lembrando que a TSM tá 1x0 aqui, não porque ganhou o jogo, e sim porque ele levou o final da Upper, tá? E a CA tá 1x1 que ganhou o primeiro jogo e agora tá no... Dei spoiler, né? Mas se você não assistiu até agora, você tem que ter assistido já. E olha o Letha, o Letha tá parado ali esperando pegar level 3, tranquilão, né, velho? Pelo tempo mesmo. E aí o Olaf chegou e travou ele. Que triste, velho, que triste. O Letha ficou muito tempo ali esperando, velho, o level 3, muito tempo. E o Olaf fez um... Olha que estranho o jeito que o Olaf fez. O Tethys fez o caminho. Ele puxou Red, Galo, Lobo e Mid. Ele não foi Blue, ele não foi Aronga, ele foi Mid. O Letha resolveu ir pra baixo, ele já viu que o Letha ia pra baixo, subiu, né, pra não brigar. Pô, mas que... É porque o Lissin é muito forte no início, velho, muito forte mesmo. O Olaf é forte também, mas o Lissin é absurdamente forte. Complica demais. Então, já que a pressão não tava tão deles ali, eles não querem arriscar, não. Ok, bela jogada, eu não acho ruim, não. Ó, o Lissin foi bem jogado também aqui agora, por quê? Porque se tem Ward na bancha, ele passa sem ser visto. Chega por ali, tá esperando os caras voltarem. De novo o Petrone e o Carlito tão com a... Uma lane aqui de absorção, a lane que aguenta, né? Que não morre fácil. Então tá ficando ali por baixo, bem tranquilo, tá? Ó, o Norvaz e o Sony tão brigando com a mesma... Valeu, é os mesmos piques, né? Agora que eu vi, é os mesmos piques, só trocando o Mainá. O Mainá resolveu vir de vários. Opa, olha a Fiora... A Fiora batendo ali, né? O Sony foi tentar peitar pra um gank. Não, arriscou demais o Sony. Meu Deus do céu. É o First Blood, sei não, hein? Essa Fiora poderia ter ido pra cima ali. Tinha flash, tinha tudo. Poderia ter ido pra cima, ia ser complicado, hein? Arriscou demais o Sony ali. Acho que arriscou até demais. Só que ninguém quer perder, não. Então tá todo mundo sem muito risco, não. Então, até o momento, a única diferença dos piques aqui é a diferença do Mainá, que tirou a Kai'Sa e me colocou um Varus. Mas eu acredito que esse Varus foi pensando na matchup, na fase de lane, ali contra o início, tá? Porque a Kai'Sa, ela não consegue, tipo, fazer uma grande vantagem ali na lane, né? Só dando a win. E como o Braum é muito forte, a Kai'Sa não conseguia trabalhar ali no all-in, né? Então, o Mike e os suítos aqui ficam nessa briga eterna. O Mike e o Pockeone e os suítos curando. Só isso. Vai ficar eternamente isso aqui, essa briga dessa. E por isso ele foi de Varus dessa vez, tá? Acho que foi só esse o motivo. Mas a mesma coisa é tudo. E é interessante porque, se você assistiu o primeiro jogo, deveria ter assistido, a TSM deu um baile. Conhece o mesmo combo na primeira. E voltaram ao mesmo estilo. O que eu acredito que eles param e falam, não, é a composição. É o jeito que a gente jogou. Mas, de novo, o Leta não consegue ganhar essa vantagem com o Lissin de início. E isso é que é muito ruim, tá? De estar acontecendo. O Leta sempre fica muito atrás desse início. Mas agora o reset da TSM tá meio perdido. E a TSM vai fazer o que eles queriam da primeira vez. Pra mim, era o que eles deveriam ter feito. E quem fez passou a agradecer. Que é o Arauto. Estão vindo diretamente pro Arauto. Sem dó nenhuma. Ok. E vão quebrando aqui. Vão batendo. Tá chegando ali o Leta pra tentar o roubo. Será que consegue? Belo roubo efetuado pelo Leta. Isso vai mudar totalmente o jogo aí. First Blood vem na mão da TSM, na mão do Olaf ali. Se a Camila conseguir algum kill aqui faz diferença. Mas tem ainda o Galho. Chega o Galho protegendo. Não tem como. O Galho jogou lá no meio. Seu aquele predique. Segurou geral. Charmou. E vai sendo abatido um por um pela CA. Bem jogado demais. A CA vai resetar. E vai ainda brigar. Vai arrumar essas torres e brigar. O Petrone vai ficando lá por baixo. Tentando pegar uma barricada aqui. Se ele consegue pegar essa barricada pra ele é muito bom. Consegue a primeira. Será que ele pega mais uma? Acho que não. Ele sim vai chegando. O Leta... Nossa. Olha o predique do Leta. Você viu? Aonde foi o chute? Passou isso aqui do Petrone. Isso aqui. Era pra quase ter pego ali, velho. Então, olha o que a CA fez nas waves. A wave do mid está pra eles agora. A do bot está pra eles. Startaram o dragão. E os caras tem que ajeitar. A Camille foi lá pra cima. A Fiora também está pra lá. É 4 contra 4. E eles não têm pressão no Rio. Não tem nada. Menino do céu. Menino do céu. Deu ruim pra eles. Aqui deu bem ruim pra TSM nesse momento, tá? Podemos dizer que acabou o jogo aqui? Ainda não. Ainda não. O jogo está bom, mas só agradece. Só que não acabou o jogo de jeito nenhum, tá? Por quê? Eles conseguem ainda manter a pressão nas sides. Igual eu te disse. A área já está descendo. Eles conseguem ajeitar as pressões. Só que o jogo reseta aqui agora. Pronto. Reset game. Game está resetado. 0x0, crash de wave mid, bot e top. Nesse momento, agora te vai contar. Quem vai fazer a melhor jogada? Claro. A sua graça tem um arauto pra puxar essa jogada, sacou? E agora a jogada conta. Fora em cima ali do Norvaz. Olha, a jogada pode ser agora. Trocou. Trocou. 0x0, resetado de novo. Interessante. Interessante. A jogada está boa. A jogada foi feita pela TSM, tá? Em cima da sua agradece ali, em cima da Fiora. Mas a Fiora consegue o abate na Camille, o que zera a jogada novamente. Você vê que a wave lá está limpa, né? Os caras subiram, limparam. O galho voltou. De novo. Zerado. Vamos ver quem faz a próxima jogada agora. Agora é a questão de quem vai montar a primeira jogada e fazer o jogo andar no ritmo dele. Está todo mundo bem igual, bem tranquilo. A só agradece que está vindo pelo mid. Eu acho que eles querem montar essa jogada aqui no meio. Eles têm um arauto, que dá uma vantagem para montar essa jogada. Está desviando de tudo do Israel e o Carlito ali segurando a flecha do Varus, por enquanto. Opa, ultimate. A jogada foi montada pela TSM novamente, que está bem mais agressiva dessa vez. Vem o ultimate do galho para fugir. Consegue a fuga. E a Fiora desce. A Fiora não tenta levar a torre de cima, só desce. Opa, tem um abate em cima do Brawl. Eu nem vi acontecendo aqui no meio, hein? A jogada foi feita pela TSM. Respondida pela Sogra Desce. Só que a Sogra Desce leva vantagem nisso. Agora, a Sogra Desce é a vez dela. E ela vai levando lá o top. A TSM tenta uma resposta em desvantagem numérica. O Letters sai. Está abate em cima do Sony. Ele não tem muito o que ser feito. Vem anovar as contra dois. Consegue tirar os dois de perto, mas tem que fugir. Tomou muito dano do Isreal. Está no cantito e vai levar a primeira torre. O Varus já está voltando. Belo predict do Varus, pensando que eles poderiam estar ali. Opa, agora sim. Dois flash gastos em cima do Maynard. Muito bem jogado pela TSM agora, velho. Essa jogada é incrível, tá? Essa jogada ganha tempo pela TSM aí. É claro, o Sweet já está lá no bot. E eles estão forçando a torre do meio aqui. E não vão levar, né? O Lee Sin está chegando para segurar. Nossa, olha esse predict do Letters, que acaba sendo abatido de qualquer maneira, porque não esperava o Olaf, né, velho? Não esperava o Olaf. Deu um predict muito bom. Arriscado. Não sei se ele queria chutar o cara depois, mas era mais difícil. Não utilizou o ultimate. Acabou sendo eliminado, porque não tinha ultimate. Não tinha ultimate. Não tinha. Não precisava ter tentado matar o Isreal também, né, Letters? Não precisava. Mas muito bem jogado, velho. Cara, surpreendente. Surpreendente. Tá me deixando sem palavras aqui. O que que é o Letters tá jogando no microgame, hein? Não no macro. O macro, a Sograece tá apanhando. A TSM tá criando muito mais que ela. Tá fazendo... Opa, o Sweet. Quase que mata. Quase que mata. Quase se estoura esse raio, menino. E embora essa Dona Ari. E Aralto solto lá no top. Eu não sei se é o melhor Aralto, o lugar que ele soltou. Podia ter soltado lá em cima e deixado a Fiora dar o cover, né? Mas vai ficar aqui por baixo mesmo, ok? Eles tão do lado. E Dragão nascendo. O Sograece agora tá com muita vantagem. Muita vantagem. Tá aberto o Undersides. Tem a vantagem agora de todos os posts de Wave. Todos eles. A Fiora vai descendo também. E tem um Aralto aqui. O Sweet dá um B nesse momento. Arriscado o B do Sweet. A Maina acaba sendo estartada. Acaba morrendo por causa disso. O Galho tenta uma fuga. Não consegue. A Fiora vai subindo porque ela fala... É, deu ruim. Deu ruim. E vamos aceitar. Torre do Mid sendo executada pela TSM. E o mesmo com o Aralto lá embaixo. Você vê que a TSM vai voltar tranquilamente pro nosso Dragão aqui. O Sony não pode dar esse B agora. Ele resolve dar o B sim. É um B muito arriscado. Não, ele volta. Ok. Foi em cima do Licin. A Ari vem também. Belo chute do Licin pra desengajar essa caminha. Ele jogou muito bem. É isso, velho. É isso. Belo chute do Licin. É claro. A Fiora tá cobrando lá em cima. Eles ganhando o máximo de tempo possível. Dragão na mão da TSM. E o Olaf não subiu pra segurar a Fiora. A Fiora consegue levar a T2 lá. E a T2 da TSM aqui quase caindo também. Só agradece com a vantagem de gol de alta. Só que sem a pressão do mid. Aonde eles vão ter que começar a pressionar. O que vai acontecer agora? Vão pressionar a side dos dois times. Dois times querem pressionar a side. Até porque pra TSM só importa que ela tenha um lado top. E vão crashar a wave aqui. Vai ter luta 5 contra 5 no meio toda hora agora. Por quê? Pra Só Agradece só interessa essa torre no meio. Pra TSM não interessa brigar aqui no meio. Porque a Só Agradece não tem torre. Só que agora pegaram o negócio. É 5 contra 5 já de começo. A Fiora não tá aqui. A Camille tá. O Olaf tem que sair. A Camille fica. Só que nesse momento só tem pressão de um lado a TSM. Ela não tem pressão no top. Se ela tivesse pressão no top, ela ia estar perfeito. A Camille tenta sair. Mas o Olaf tinha que sair antes. Não tem jeito. Eles não podem deixar essa torre cair de jeito nenhum. Essa torre é a vitória da Só Agradece nesse momento. Eles tão batendo. Vão defender com a vida se for necessário. E tá defendido. A Só Agradece não tem torre. Tá vendo como eles têm que recuar. Olha a desvantagem que eles ficam. A desvantagem é muito grande. Vai em cima da Fiora. O problema é que no X1 ele não ganha não. A Fiora tem mais gold. A Fiora tá mais tranquila. Consegue o Reset do Blue. E vai pegando esse Arongage nesse momento. O Gragas sobe. E alguém vai ter que arrumar as waves pela TSM também, tá? O não teve Reset da Camille ainda. Vai ter que ter. Teve o Reset da Camille agora. Ó. Embaixo tá de boa. O Norvaz tá esperto também. Se liga ele segurando. Olha o que ele tá fazendo. Ele tá segurando a wave. Pra depois dar o push de uma vez só. Ele vai dar o push. Vai deixar no slow push, acredito eu. E vai voltar. Quer ver que é isso que ele quer fazer mesmo? Vamos ver. Tá ele matando. Tranquilo. Deixando os minions dele morrer. Chegou a próxima wave. Ó. Os caras da TSM aproveitando que ele tá lá. Pra invadir a selva aqui. De mid pra selva. Puxaram lá. Também esse push do Tassel Agradece. É de duas jogadas, né? Isso aqui é complicado. Tá. 3 aqui do lado de cá. A situação ficou ruim pra eles. Eles têm que dar B agora. E pode ser cancelado também. A Fiora resolve dar B. E... É isso. Eles não vão forçar, não. Não vão forçar, não. Mas se liga no que eles vão fazer agora. Vão todos resetar da Sogradece. Vão todos no mid diretão. Diretão. Sem dó. Porque até eles voltarem essa pressão sides que a Fiora e o Graz colocaram. Eles podem dar aquela briga mid estendida, né? Que é uma briga que eles querem fazer já. Eles querem levar essa torre no mid. Eles querem essa briga estendida. Então... É isso que eles vão tentar, acredito eu lá. Já estão por ali. Fiora subindo. Pode descer a qualquer momento. Os quatro aqui estão jogando pelo meio e o top. E a bot lane está tranquila também. Falando nisso, a bot lane está bem de boa. O dragão vai nascer em 25. Olha, a Camila estartou. Estartou muito longe. Estartou complicado. Tem que tomar cuidado. A Fiora ficou lá sozinha. E agora alguém tem que segurar. Se for... Limpar o mid e for lá segurar a Fiora. Mas a Fiora ganha tempo. Se ela ganhar tempo, que é o que precisa, só agradece. Não tiveram chance. Tiveram que voltar. Vão ser pokeados um pouquinho. Mas está jogando bem a TSM. A pressão de mapa que eles estão impondo mesmo na desvantagem é gigantesca. Bela jogada do Switch que mostrou um potencial incrível, velho. Jogou o barril, deu a zona, tirou da ultimate da Camille. O Novasa entrou lá no meio, tankou geral. O Leter já está dentro da torre. Conseguiu o abate. Vai conseguir mais um abate aqui em cima deles. Mas não tem. Abate é da Ary. O Leter sai vivo com um de vida. Meio de vida. 42 segundos de vida. Meu Deus, ele vai ficar. O Leter vai ficar e vai em cima do dragão. De qualquer maneira. Mas, de novo, se liga no punch do top, velho. Olha a wave onde está, velho. Esse aqui é o problema. O Leter tenta fazer. Eles vão continuar brigando. Eles não estão nem aí para o tempo. A ideia é essa mesmo. Briga o máximo possível. Que as waves estão puxadas para eles. Volta para o dragão. A Arya não tem muito o que ser feito. E vão aceitar tomar esse dragão na cabeça agora, a TSM. A TSM está criando. Só que está criando de um jeito complicado. Porque, como a sogra desse está conseguindo as pressões que ela precisa. Ela joga bem mais tranquila todas as vezes. Ela joga bem mais no estilo. Se eu vencer, velho. O strike que eu vou fazer é muito maior. E espera a TSM startar e dar o desengage. E está com desengage muito bom. Está com desengage do Gragas. Está com desengage do Lee. Então, a Camille não consegue fazer muita coisa. Se ela não for ficar na side, essa ultimate dela vai ser meio que inútil para esse game. Então, a situação ficou ruim agora para a TSM, velho. Eu não vejo muito contra a TSM ganhar esse game, não, tá? Precisa ter um erro muito grande. Normalmente, esse erro acontece no Barão. O problema é que a Sogra Desce é um time que não está muito afim de fazer o objetivo, não. Os caras confiam na luta do Sting S5. E eles estão em vantagem. Então, talvez eles deixem esse objetivo para lá, hein? É bem possível. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Mas, de novo, você vê que a torre do meio da TSM não cai. Os caras defendem muito bem. E só lado o Sony pelo Novax. E aí, o GG é startado, tá? Nesse momento, agora, acaba o game. Totalmente. Porque, sem o Sony lá, o game tem que se deslocar para defender a Fiora. Senão, ela vai dar GG. Nesse deslocamento para a Fiora, descer todo mundo, o Barão vai ser feito. Barão e T1 do mid. T1 do mid é o que está segurando o jogo até agora. Porque eles podem fazer isso aí que eles estão fazendo. Está acima do Mainat, todo mundo saiu. Flash do Mainat, conseguiram uma bela escape. Se conseguem matar isso aqui, ainda tem uma chance. A Fiora resolveu subir. Ela nem quis fazer os T3, não. Ela vai vir e vai matar todo mundo também. Entrou no meio da teamfight. Tem um a mais agora nessa vantagem. Vai destruindo um por um. Está debaixo da torre mesmo. Não estão nem aí para isso. Dois flashes executados. Foram para o canto. Conseguiram sair. O Leta já usa a Zozone. Vai saindo também. E vão todo mundo prosseguindo para o Barão. Sobrou só a área viva do Mike. Barão feito. Só agradecer agora. Volta de Barão bem tranquilo. Bem de boa para um 3-1. Fiora de um lado. Gragas do outro. Os três no meio. Não tem como eles defenderem. O meio mais é um Barão. Se eles ficarem por lá, vão acabar morrendo. Vão acabar perdendo. E o safe do safe da Só Agradece vai dar certo. Vão jogar o jogo no bem tranquilo. Só fazendo o Barão com uma vantagem enorme. Igual eles tiveram ali. E agora só puxar e acabar o game. Não vejo muito como a TSM fazer alguma coisa não. Jogaram bem a TSM. Jogaram muito bem. Eles criaram. Eles fizeram tudo. Só que a Só Agradece respondeu bem. E aconteceu. Nem foram no 1-3-1 não. Foram diretamente os quatro no meio. Acharam que talvez poderia ter defesa no meio. Acredito eu. E a Fiora está perdendo tempo. Perdeu muito tempo ali a Fiora. Eu entendo que ela queria esperar a Wave chegar. Mas se era para fazer isso, faz 1-3-1. Do jeito que eles fizeram ali, não entendi. Não entendi. É. A TSM tem uma chance, que é agora. Não, mas aí também não, né, Ari? Aí, exagera. O agora deles agora foi suicídio, né? Já era. Morreu todo mundo da TSM. GG. GG anunciado. A Camila tenta matar o VARES ainda. Consegue. Bela bate. Bela bate. É. Pulou no meio de todo mundo e conseguiu matar. O Petrônio vazando. Falou. Sai fora, menino. Que tá doido. Sai de mim, filha. Petrônio só quer cascar fora. Ih, pegou. 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 Meu Deus. Pegou. Então GG anunciado lá. Tchau, Petrônio. Morto também. E já era. GG anunciado pela sua agradece. É. A TSM tá jogando bem, criando mais. Mas às vezes não dá certo. E é isso. 2x1 só agradece. Bora ver o que vai acontecer agora no próximo game. Então comentem o que vocês acharam. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. Vê. 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 Obrigado.